E aconteceu rapaziada, aconteceu, nós tivemos o Henry Cavill de Wolverine lá em Deadpool Wolverine Mano, o bom desse filme é que esse filme ele vai dar pra gente conteúdo infinito, né cara Pra gente que gosta de notícias, de super heróis, filmes, adaptações e quadrinhos, enfim Mano, isso aí vai dar conteúdo infinito, porque basicamente a gente teve a aparição, esse cameo Essa homenagem do Henry Cavill, obrigado Ryan Reynolds e Hugh Jackman Mas como eu vinha dizendo, ai também obrigado Marvel, claro né, depois de tantos vacilos Mas hoje nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês sobre a repercussão que a gente teve do Cavill Ring, cara O Henry Cavill de Wolverine, que é uma das fanfics aí mais famosas criadas na internet E eu digo fanfic porque basicamente a gente teve muito, mas muita especulação e pedido da galera de Henry Cavill interpretar o Wolverine A gente queria sempre, tinha sempre aquela dúvida de como seria o Henry Cavill de Wolverine A gente teve oficialmente agora no filme, cara, eu achei incrível, tá Mas eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo aqui sobre essa repercussão toda Mas antes de continuar eu quero muito pedir a tua ajuda, mano Por favor, se inscreve no canal, rapaziada, se inscreve no canal que me ajuda demais E é claro, você pode ajudar o canal deixando o like também, que é de graça, mano Se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo, deixar a tua opinião É tudo de graça, tá, rapaziada Vocês vão gastar um real do teu bolso aí e me ajuda demais, tá É muito boa essa ajuda Então, mano, se inscreve no canal, deixa o like, comenta que me ajuda muito E você não sabe o quanto Se você quiser ajudar eu e esse canal aqui a continuar de uma maneira muito mais forte Você pode acabar se tornando membro, mano Nós temos aqui vários tiers pra você acabar virando membro Só que o mais barato deles é R$2,99, cara Então com R$2,99 você pode ajudar esse canal aqui a continuar Então, mano, por favor, rapaziada, vira membro aí Ajuda o canal dessa forma também Que, como vocês não sabem, né, esse canal aqui não é monetizado ainda, né A única forma que eu consegui monetizar com esse canal aqui ainda Foi liberando essa opção de membros Então, se você se tornar membro, você vai acabar ajudando o canal De maneira absurda Vai me motivar, né, com din-din E é claro que você vai poder ter diversas outras vantagens exclusivas Como, por exemplo, um grupo exclusivo no WhatsApp comigo Com a galera toda que é membro aqui no canal também Você vai poder ter acesso a vídeos exclusivos só pra membros Mano, você vai ter um monte de vantagens Então, mano, se inscreve aí no modo membro que você vai ajudar muito E é oficial, rapaziada Nós temos o Henrique Cavill no MCU Henrique Cavill aí com uma bomba Ninguém esperava Gravou essa cena aí às escondidas Ninguém sabia, não tinha rumor, não tinha boato, não tinha nada Do nada ele foi lá e puf Tava lá no dead pro Wolverine E agora é oficial, rapaziada Nós temos o Henrique Cavill no MCU Nós temos, só que ele não é do universo meio mesmo, né Ele não é do universo principal da linha cronológica dos filmes da Marvel Ele é de outro universo, como a gente viu naquela cena no Deadpool Viajando entre os universos, buscando o Wolverine perfeito, né E pra mim, cara, eu primeiramente, antes de começar com a repercussão da galera Eu primeiramente gostei muito E me pegou muito de surpresa Porque eu não sabia e eu não esperava Não tinha humor, não tinha boato O próprio ator, ele tava muito quietinho, digamos assim O Henrique Cavill não deixou vazar nada As pessoas em volta, enfim Foi muito legal ter essa surpresa no filme pra mim Além das surpresas de Dente, ter o Blade, Electra É... A aparição do Dente, a volta da X-23 e etc, né E eu gostei muito que ele fez aquela referência O soquinho dele no filme lá do Missão Impossível, né Que ele põe os soquinhos pra baixo Ficou famoso na época, que ficou engraçado E ele fez a mesma coisa com as garras do Wolverine, né Ele fez aquele negocinho lá de puxar a mãozinha e sair a garra Mano, eu achei muito legal E pra mim, pelo menos, ele tem a cara do Wolverine Aquela cara de bravão, né, mano Aquela feição dele bem marcada E essa caracterização dele ficou muito boa, cara O cabelo dele ficou muito bom Enfim, o shape do Henrique Cavill ajuda muito, né, cara O shape dele ajuda muito Porque é muito parecido com o shape do Wolverine mesmo, né Pra quem não tá ligado, o Wolverine não é um personagem tão alto nas HQs, né Ele é mais baixinho, tanto que tem essa piada no filme também Uma das versões do Wolverine é um Wolverine mais baixinho E o Hugh Jackman é mais alto que o Henrique Cavill, né Na minha cabeça, pelo menos eu imagino Porque eu vejo os dois Eu acho que o Henrique Cavill é um pouquinho mais baixo que o Hugh Jackman E isso ajuda na caracterização do personagem Não tô falando também que ele ficou melhor que o Hugh Jackman Até porque a gente tem anos e anos de material do Hugh Como o Wolverine pra analisar Mas nessa cena aí, desse pequeno chute Nessa pequena aparição dele Eu gostei muito, cara Ele lá, aquecer na moto Nossa, todo shapeadão, mano Gosto muito do Henrique Cavill E o shape dele é absurdo, não tem jeito E ele até publicou no Instagram dele Esse texto aí que tá aparecendo Que ele simplesmente, ele até brinca Que eu tirei o bigode pra esse Não a barba, né Eu tirei o bigode, né Porque tem aquela piada De que lá pro filme lá do Da Liga da Justiça Ele gravou o filme inteiro de bigode E aí os caras lá da Warner tiveram que tirar o bigode dele Na pós-edição do filme Com o CGI Ficou ridículo, né Ficou patético E eu não sei como é que esse cara da Warner Simplesmente deixou aquele filme pro ar, cara Porque depois, nossa Aquele filme lá, meu Deus do céu Meu Deus do céu, que bomba A gente teve até depois a versão do Director's Cut Do Zack Snyder Pra arrumar aquilo Mas enfim, a merda já tava feita Nossa, aquela cara do Henrique Cavill lá Com o CGI no bigode Bizarro Mas pra esse filme é que ele tirou o bigode Mas deixou a barba Que é a barba lá do Wolverine E cara, eu achei muito legal Porque o próprio ator, o Henrique Cavill Ele parece que tá se divertindo com essa situação toda, né E esse cara merece, mano Aí a gente tem que falar um pouquinho sobre ele Eu até falei um pouquinho sobre o caso do Henrique Cavill no vídeo lá do Adão Negro Que eu fiz recentemente Mas o Henrique Cavill é um ator que sofreu muito, né Nesse mundo dos heróis aí Porque a DC, a Warner Ela tinha um plano muito confuso De universo compartilhado com o Zack Snyder Então meio que foi jogado fora Ele foi chamado de volta pelo The Rock Pra aparecer em Adão Negro Aí a gente teve o post dele falando Finalmente eu tirei a capa do guarda-roupa Vou voltar, tô animado Fazendo um vídeo lá pro Instagram dele E aí, deu uma semana e meia E a gente teve o anúncio de que não De que não ia ter Superman De que ia ser outro ator Enfim, logo depois o James Gunn Anunciou o filme aí agora com Superman Legacy Que não é com o Henrique Cavill É outro ator Enfim, eu gosto muito desse ator que pegaram, né Pra fazer o novo Superman Eu gostei muito da temática Gostei muito de tudo que eu vi Do uniforme e tudo mais Mas é claro que o Henrique Cavill Ele tem ali, né, cara Um pedacinho do nosso Da nostalgia Eu odeio usar essa palavra hoje em dia Mas o Henrique Cavill Ele tem ali um pedaço Da nossa lembrança lá Como Superman Porque pra mim Pelo menos ele foi um bom Superman Na minha opinião Por mais que ele tenha sido Muito mais um personagem Como Superman, né Um personagem de aparência, né Tipo, como aparência Ele era muito Superman Mas não como atuação e tal Porque a gente sabe que A gente sabe que a atuação Não é o forte do nosso menino Henrique Cavill Mas ele como A aparência dele de Superman Convencia bastante Eu gostava muito disso Porque ele convencia a gente De que ele era assim o Superman, cara Mas ver ele como Wolverine Agora foi muito legal Gratificante, cara Tem muita fanart na internet Que eu vejo assim Eu vejo que encaixa bastante, cara Encaixaria muito ele como Wolverine Mas não pro MCU, cara Não pro universo meio ao meio Não pra terra oficial E agora eu vou entrar um pouco Na parte da recepção do público, né Vamos entrar agora Nesse quesito de que O público adorou, né Todo mundo gostou Todo mundo pirou Na sessão Eu acho que Na sessão que eu vi Eu vi muitos vídeos depois Em rede social Da hora que o Henrique Cavill aparece Porque eu queria reassistir também E muita gente gritou, cara Eu acho que Dos vídeos que eu vi As partes que mais tiveram grito Foi quando o Henrique Cavill apareceu E a parte lá do Gambit Electro E tudo mais Mas eu percebo que O Henrique Cavill ter aparecido Deu mais mutiando a galera Deu mais susto, sabe Deu aquele Eu na hora da sessão também Eu não cheguei a gritar, claro, né Eu não gosto de ficar gritando em cinema Mas eu tomei um susto Falei, caraca, mano Que loucura, velho Tipo, olha Da hora A Marvel enganou geral Tipo, é muito legal Chegar no cinema E ter essa surpresa, né Mas eu vi que a galera adorou E muita gente especulou Muita gente tá especulando agora Que sim, ele vai aparecer no MCU Ele vai agora ser integrado E eu acredito que não, rapaziada O Henrique Cavill já tem uma idade Um pouquinho mais avançada, né Ele tá com mais de 40 anos atualmente E eu acho que ele não é um ator Que ele vai perdurar bastante tempo, né Nesse papel Se ele for pra Marvel fazendo ele, né Porque a Marvel simplesmente agora precisa De atores mais novos Pra fazer os personagens, né Então agora a gente vai ter O X-Men, né Provavelmente a Saga dos Mutantes Que tão prometida A Saga dos Mutantes no MCU E essa Saga dos Mutantes A gente vai ter vários recasts, né, cara Mas eu não acho que o recast Do Bobinho vai ser o Henrique Cavill Porque o Henrique Cavill já tá com idade Como eu falei E eu não sei, cara Não sei se seria uma escolha boa Vendo a longo prazo, né De filmes e tudo mais A gente sabe que a Marvel Ela tem um plano, assim Um planejamento De usar esses atores Pra fazer super sagas depois, né Aparecem lá no cinema dos X-Men Provavelmente vai rolar filme solos ali Tem especulação do filme solos do Wolverine Também Pra introduzir esse personagem E aí a gente sabe Que tem aquele filme dos Vingadores Tem um Guerra Civil da vida Que vai juntar em geral E parece que, mano Não é tão legal Até porque o Hugh Jackman Já tem uma idade avançada O Hugh Jackman já passou Nos 50, rapaziada Ele voltou agora na Marvel Não sei porquê Não sei nem porquê Eles quiseram manter ele Na Terra meio meia, né Parece que ele vai Continuar aí na Terra Mas também são teorias também, tá, rapaziada De que sim, o Wolverine Agora ele está na... Ele vai aparecer, né No universo meio meia, né Na linha cronológica Dos filmes oficiais da Marvel Porque tem esse grande boato, né, rapaziada De que sim, a Marvel Vai querer trazer o Hugh Jackman De volta mais uma vez Pro universo meio meia Pra ele aparecer em novos filmes E etc Eu acho que não é uma boa ideia Que nem eu comentei aqui Com vocês anteriormente Mas o Henry Cavill Pra mim não seria esse cara Pra aparecer Com a idade que ele tem E tudo mais Já está avançada Eu acho que o Henry Cavill Ele seria muito mais útil Em outro papel Em outros papéis Tem diversos outros papéis Que ele poderia ser Até nos próprios X-Men, cara Tem muito personagem Que ele poderia ser da hora Eu vi uma fanart dele como fera Eu vou falar pra vocês Que eu achei interessante Mas, enfim, cara O fera do X-Men, eu digo, né Mas eu acho que tem muita água Pra rolar nesse rio ali E eu não vejo ele Sendo uma boa escolha Como Wolverine Mas a galera adorou Ele se divertiu, parece Ele postou lá no Instagram dele Tá todo mundo comentando Eu acho que foi uma das coisas mais Que viralizaram no filme Então, mano, eu acho que foi muito legal O saldo positivo demais E a Marvel aí Completou mais uma Mais um fanservice pra gente aí Só pra ver como é que seria em tela, né Bom, foi divertido, não vou negar E ele deu um pau no Deadpool E foi engraçado, mano Então, agora é só esperar Para os novos capítulos Dessa história toda Eu acho que ele não vai aparecer de novo Foi só uma homenagem mesmo A esse cast Da internet Que todo mundo quis Só pra ver como é que ficaria Mas enfim, rapaziada Esse é só a minha opinião Mas e tu aí? O que que tu achou Do Henry Cavill De Wolverine? Comenta aqui embaixo, mano Deixa o teu comentário aí Não esquece também De se inscrever no canal Deixar o like Enfim, se inscreve aí No mando membro Cara, tudo isso daí Que tu fizer vai me ajudar demais E você não vai tirar Um real do bolso A não ser que você vire membro Que você vai tirar 2,99 Que é um preço de uma paço aqui Bom, enfim, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês no próximo Comenta aí embaixo Tua opinião Tua opinião Tua pani Legenda por Sônia Ruberti